São tantas emoções, são tantas emoções. Vocês estão me escutando? Vou fazer uma vez a minha hora. Fala, galerinha, tudo bom? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu, e aqui você vai saber tudo, eu disse tudo, sobre essa maravilhosa cultura do arguile. E no vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês uma review muito, muito, muito especial. Todo vídeo que a gente traz aqui, alguma coisa, a gente fala sobre o setup que a gente está usando. E já vem alguns vídeos que eu estou falando pra vocês do setup oficial do canal. Na verdade, o setup não, porque a gente ainda não tem as outras partes, nenhum patrocinador, nenhum parceiro de prato, vaso, mas a Stem é sim a Stem oficial do canal. Beatrice da República of Ruka. E hoje a gente vai trazer tudo, tintim por tintim, tudo que vocês precisam saber desse arguile incrível, feito aqui em Brasília, uma marca totalmente brasiliense, candanga, com preço muito bom, com custo-benefício incrível, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos conhecer com a gente, Beatrice? Bora! Eu trouxe aqui pra vocês, vocês estão vendo aqui dois exemplares lindos, maravilhosos, aqui na cor Goldzy, linda, aqui na cor Blue Matte, azul fosco, mas Blue Matte é o nome da cor. E aqui eu trouxe a caixa pra vocês, pra vocês verem, né, desde a caixa aqui, porque a caixa é linda, né, olha que pornográfico, ó, Beatrice aqui, ó, República of Ruka, que hoje em dia está mudando, tiraram o of Ruka e virou o Republic Inc, uma nova marca, uma nova experiência, ó. Então a gente tem essa caixa terno, né, o próprio fabricante me explicou esse termo, que é basicamente essa caixa que tira, que a galera gosta e tal. Aqui tem todas as especificações direitinho, da marca e tudo mais, pra entrar em contato, beleza. Mas vai estar tudo aí na descrição, pra vocês entrarem em contato com ele. E aqui, olha que fantástico, eles dividem a caixa já nas peças, né, do Beatrice. Então só aqui vocês já conseguem ver a quantidade de peças, né, como é montado assim o Beatrice, é algo muito simples. Então você puxa aqui a primeira parte, a gente abre aqui, pimba! e sai a beleza, a sutileza, a maravilhosidade que é o Beatrice, certo? Primeira parte. Vale dizer que tudo que a gente vai tirar tinha um saquinho bonitinho, mas eu, como sou imbecil, já perdi tudo. Aqui a gente tem o respiro, certo? E aí vem aqui um saquinho com algumas O-rings, certo? Então a própria marca já manda pra você O-rings reservas. Todos os encaixes, né, desse arguilho são por O-rings. Já é outro diferencial, o Beatrice vem com dois tipos de bolinha de respiro, né, uma esfera de nylon e outra esfera de vidro. Então você pode escolher, se você quiser algo um pouco mais leve, menos barulhento, vai na de nylon. Se quiser um pouco mais pesado, aquele barulho, aquela sensação mais top, vai na de vidro. Eu gosto da de vidro, então eu vou na de vidro. Beleza? Peguei aqui. E aí, ó, que bonitinha a caixa. Tudo encaixa, bonitinho aqui, pornográfico, bagulho lindo. Aí você vem aqui. Pão. Encaixou o respiro, ó. Aqui nós temos a Downstain. A Downstain é composta por um canozinho, né, que é a Downstain, certo? E nesse cano, nas duas extremidades, ela é igual, né, nas duas extremidades, e tem dois encaixes de O-Ring também, né, que é essas borrachinhas que eu tava falando. E aí ela já vem com o difusor, né, um difusor integrado, mas você pode escolher utilizar ou não o difusor. Então você quer usar difusor, você coloca, tá? Como eu falei, ela é igual dos dois lados, então qualquer lado o difusor encaixa, não tem problema, e depois você simplesmente vem aqui, ó, arguilhidutado. Então basicamente pra que serve o difusor? Mas... Produção, lanita maravilhosa, coloque aqui, passando, ó, pum! E também vai tá na descrição pra vocês saberem um pouco mais sobre o difusor. Montando aqui. Pão. Como eu falei, aqui eu botei o difusor, mas se você tiver sem o difusor, qualquer lado que você colocar a Downstain, né, ela é igual e vai encaixar da mesma forma, por O-Rings. Aqui tem gravado Republic of Hookas, também vai ser difícil de vocês verem, porque a gente tá gravando no sol. E aqui, é, esse meninão bonito, né, eu respiro um único rasgo aqui, né, uma ótima vazão, encaixe de mangueira aqui também bem fundo, bem interessante. Ele tem... Aqui, vocês conseguem ver, eu consigo colocar meu dedo, então é um bom diâmetro. Não é o mesmo diâmetro, né, até o final, quando chega aqui na Downstain, ele diminui um pouquinho, né, porque a Downstain, ela tá sendo encaixada aqui, então ela vai ter alguns milímetros a menos de diâmetro pra você conseguir fazer esse encaixe, certo? E aqui tá. Beatriz, por que Beatriz? É uma coisa muito linda, muito poética. As curvas desse Arguile foram inspiradas nas curvas femininas. Isso, exatamente. Léo, maravilhoso Léo, dono da República, falou isso pra nós, que na produção, né, no design do Beatriz, ele se inspirou nas curvas femininas, né, então aí ficou uma homenagem a todas as mulheres maravilhosas, inclusive, Laninha, minha namorada, produtora do canal, maravilhosa, que faz isso tudo aqui acontecer, tá sendo homenageada nesse Arguile. Então, todas as mulheres aí, o que deixa esse Arguile incrivelmente lindo. Olha isso aqui, pá! Diversas cores, e, bom, vamos pro que interessa, que eu sei que vocês querem ver esse Arguile funfando, funcionando e truvando. Vocês já viram nos outros vídeos, mas bora falar só dele agora, funcionando, dando aquela puxada, bora montar um rochazinho. bom, voltamos aqui, degustando esse mix maravilhoso que eu fiz, eu fiz um mix de Happy Berry, Zawatchi da Masaya, Isomotibé, com mix bem legal, Citro, com doce ali, ficou bem, bem, bem show de boleta. E pra trazer pra vocês, né, a gente já falou da peça, da stand, de tudo que ela inclui, de tudo que ela tem, agora vamos ver, eu degustando aí. Então, vamos nessa. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo, e que com certeza todo mundo aí, que, né, tá fumando arguile, que gosta de arguile, já se fez, é qual setup adquirir, né, qual o primeiro setup, qual o primeiro arguile pra comprar, pra iniciar. Daqui a algumas semanas, vai sair um vídeo do canal, onde eu vou falar mais especificamente, detalhes, que vocês têm que se atentar, na hora, de escolher, o seu setup inicial, o seu primeiro setup, o seu primeiro arguile. Mas eu já adianto pra vocês, que esse arguile, é um ótimo custo-benefício, um arguile, um Stain, né, muito boa, de muita qualidade. Vamos ver aqui, né, o nível de fumaça, né, o fumando aqui. Lembrando, eu sempre falo pra vocês, o principal, é, fator que vai alterar aí, no volume de fumaça, vai ser a sua montagem de rocha, essência, carvão, né, o seu preparo, em si. Não a Stain. Mas claro que a Stain, pode ser boa, ou ruim nesse sentido. Pode piorar, ou potencializar aí, um pouco. Mas nunca vai ser 100% a Stain, certo? Sobre o fluxo, esse arguile, na minha opinião, tem um fluxo perfeito. Eu gosto, sem a dar, o difusor, né, eu não gosto de fumar com o difusor. Como eu falei pra vocês, eu prefiro escutar um pouco mais o barulho, ter uma puxada um pouco mais pesada. Mas se você botar o difusor, ele fica extremamente leve. Então aí, ponto positivo pra quem, ou gosta de uma puxada um pouco mais pesada, mas não é pesada, né, tá bem no padrão aí, nacional, padrão brasileiro. E ainda tem a opção do difusor pra deixar ainda mais leve, né, a puxada do Beatriz. Sobre o respiro. É um respiro super leve, principalmente, né, se você utilizar a bolinha de nylon, como eu falei pra vocês, tem essas duas opções, tanto a bolinha de vidro, como a bolinha de nylon, é questão de gosto. Mas com uma purgada, você já consegue limpar o vaso por completo, mas é um respiro muito funcional, né, tem apenas dois rasgos, então bastante vazão de fumaça, resfria o roche também muito bem. Então, cumpre a função perfeita. Em questão de durabilidade, é um arguilho com material extremamente bom, né, um material de muita qualidade, um arguilho que vai ser resistente, que vai durar por bastante tempo. A cor dele também tem um processo muito bom, né, não é uma cor que vai desbotar com o tempo, nem essa cor aqui mais brilhante, nem as cores mate, né, que é esse modelo aqui mais fosco, né, digamos assim. Então, você vai ter um arguilho aí pra bastante tempo. Então, é um arguilho que você pode utilizar pra o seu primeiro setup, pro seu primeiro arguilho, e ele vai servir pra muito, muito tempo aí na sua coleção. Em questão de limpeza também, super fácil. Tem ali poucas peças, você consegue fazer uma ótima higienização. Todos os arguilhos, eles são numerados, então você consegue ver com o próprio fabricante a origem, da onde tá vindo, se é original, se não é, ter esse padrão de qualidade, entrar em contato também pra qualquer problema que você tiver com essa stem. Os canais, né, da Republic, são muito bons, e o atendimento também é de ótima qualidade. Em questão de beleza, eu não preciso nem entrar muito, porque só de vocês estarem vendo o vídeo, vocês conseguem perceber o quanto que esse arguilho é bonito. É uma estética muito bem trabalhada, um acabamento perfeito, você não vê nenhuma rebarba, nenhum canto vivo, é realmente muito bem trabalhado. Encaixe de rote também perfeito, o rote não vai ficar pulando, o prato também encaixa perfeitamente aqui, bonitinho, cabe diversos tamanhos de prato, então você não vai ter problema nenhum de montar o seu setup com essa arguilha, né, todas as entradas também, a mangueira, cabe diversos tipos de borracha, mesmo as mais grossas, até as mais finas, como essa que eu tô usando, você não vai ter problema, só encaixar direitinho ali, então tem um ângulo muito bom, que não vai ficar batendo aqui no prato, o rote não vai ficar caindo, o rote não vai ficar pulando, a mangueira também, então é uma arguilha de extrema qualidade, que vai trazer só pontos positivos aí pra você, eu não consigo citar aqui nenhum ponto negativo desse arguilha. E é uma arguilha de ótimo custo-benefício, né, tá no preço aí, na faixa dos 120 reais, então é uma arguilha ótima pra você iniciar, pra você tá comprando como seu primeiro arguilha, como sua primeira stem, né, que você vai conseguir comprar um prato legal, um vaso legal, um rote massa, que vai tá fazendo um setup lindo, 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 maravilhoso. E basicamente é isso, estamos acabando por aqui, eu agradeço demais quem viu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, a gente tem dois vídeos por semana, sempre trazendo conteúdo diferenciado pra vocês, agradecer demais todo mundo que tá acompanhando, deixa também seu comentário, né, qualquer crítica, sugestão, pergunta, dúvida, enfim, vai tá aqui na descrição nossas redes sociais, pra vocês também acompanharem, lá a gente posta conteúdos diferenciados, que a gente não posta aqui no canal, então é muito massa você seguir a gente em todas as redes sociais, que você vai ter aí, né, uma experiência muito mais completa, também vai tá as redes sociais da Republic, pra vocês adquirirem uma stem dessa daqui, maravilhinda, maravilhosa, qualquer coisa, mandem mensagem pra gente, que a gente também facilita esse contato pra vocês, beleza? Então é isso, agradecer à Republic por essa parceria, por ter disponibilizado esses arguilhos pra gente, por estarem aqui presentes no canal, e é isso. Abraço, valeu, fui!